Ele nasceu em 31 de dezembro de 1962, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ele veio de uma família conhecida, pois é primo do cineasta, Ivan Cardoso, e do ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Ele sempre quis ser ator, com isso, ele começou a participar de alguns filmes, e algumas séries de televisão. E um dos filmes que ele participou, foi, A Casa da Mãe Joana. Mas o personagem que ele fez, que ele é mais lembrado, é o Agostinho Carrara, na série de televisão, A Grande Família. Ele também já produziu algumas peças teatrais, como o Bar, Doce Bar. Ele está com sua carreira até hoje. E se você já percebeu, eu estou falando do Pedro Cardoso Martins Moreira, ou simplesmente Pedro Cardoso. E o resto, é história. Legenda Adriana Zanotto